Olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast para dois aqui no nosso Mundo Mágico. Eu sou a Ana Tomichi. Eu sou o Vini Farias. Estamos no nosso Mundo Mágico, o Espaço de Experiência e Conexão, fazendo o nosso podcast que tem qual objetivo? Aqui a gente ajuda os casais a terem relacionamentos mais saudáveis e mais felizes. Se você não nos segue ainda, arroba para dois serem um lá no Instagram e sigam também o arroba no Mundo Mágico, porque todo mundo pergunta que lugar é esse lindo que vocês gravam. É o nosso Mundo Mágico. Entrem lá que vocês vão saber mais o que é. E a gente sempre recebe pessoas maravilhosas aqui, né? Para a gente poder conversar sobre a Vida 2, sobre a história de casais que inspiram. A gente gosta um pouquinho de história, né? Só um pouquinho. Hoje não é diferente, né? Quem está aqui com a gente? Olha, gente, hoje a gente tem a honra de receber um casal que a gente admira muito, muito, muito e que vocês vão aprender muito com a história deles, tenho certeza. Recebam com muito carinho, Paulinha e Gabriel. Muito bom. Eu, se deixar por mim, eu faço umas coisas meio tosas, botar as palmas do Silvio San, sabe? Nossa, cadê? Só que a gente mantém um pouco de dignidade pela hora. Solta a risada falsa no fundo. Ai, ai. Eu adorei. Ó, para a gente começar, sem enrolação, já vou perguntar para os dois. Quem é Gabriel e quem é Paulinha? Quem quer começar? Você começa, amor. Eu começo? Livre e espontânea vontade. Olha, tem só alguns trinta e tantos anos que eu me faço essa mesma pergunta. Quem é Paulinha? Então, acho que é melhor ele. Eu também estou descobrindo quem é o Gabriel. A gente está sempre descobrindo, né? Mas, eu vejo assim, alguém que está buscando a desconstrução desse Gabriel para encontrar o que tem mais fundo, sabe? Porque eu vejo que cada um vem com um corpinho para esse mundo, né? Um nome, um papel, um relacionamento, né? Mas, a gente conseguiu enxergar através disso para ver o que a gente realmente é, né? Então, para mim, assim, seja o relacionamento com a Paulinha, que tem todas as coisas aqui, ou uma história empreendedora, que parece ser, para mim, foi sempre uma desconstrução desse Gabriel para encontrar esse um que nós somos todos, né? Que a gente se reencontra um no olho do outro, né? Então, quero encontrar esse amor que está por detrás do Gabriel e que pode usar o Gabriel também, como pode usar a Paulinha, a Ana, a Vini. Então, eu acho que é um pouquinho disso. Sensacional. Maravilhoso. Bom, essa pergunta sempre me desafiou mesmo. Quem é Paulinha? Acho que, desde criança, assim, eu corro atrás dessa resposta. E foram muitas fases, assim, engraçado que eu nunca consegui uma resposta que me, sabe, me aquietasse, assim, Paulinha é, sei lá, executiva ou coach. Todos os cursos de autoconhecimento, coisas que eu já fiz, nada me aquietava. Recentemente, eu, recentemente, né, faz alguns anos que eu conheci um professor espiritual que hoje é meu parceiro, que é o David Hoffmeister, e ele se definia como místico. Então, eu falei... Tomística. Que isso? É, bem, Tomística. Eu sou amigo da Tomística. Mas, gente, eu nunca tinha parado pra pensar, acho que eu tinha até um pouco de preconceito com essa palavra, né? O que é um místico? O que um místico faz, né? Mas ele tinha tanta... Enfim, eu tenho uma conexão muito profunda com ele, ele tinha tanta leveza e tanta clareza em se definir, assim, que eu falei, quero entender o que é isso. E aí, eu acho que eu sinto que eu tô muito perto, assim, disso, que é uma definição de alguém que vive pra Deus, assim, no mundo, sabe? E por isso não cabe mesmo aqui no mundo. Então, é um místico que é uma pessoa que devota mesmo a vida a Deus e escolhe transcender o mundo. Então, eu sinto que eu tô dando os meus passinhos em direção a isso e eu sou muito grata, assim, pelo caminho que tem se revelado pra mim desde que eu encontrei isso. Que lindo! Sensacional! Querem falar um pouco o que vocês fazem na vida? Profissional. Até pra profissional, só pra gente deixar também pra galera onde podem encontrar vocês nas redes sociais, se quiserem aprender mais com vocês. Bom, na vida profissional, nessa jornada de Gabriel e Rio, comecei, sou um dos fundadores da Toro, né, investimentos, que é uma empresa, a gente começou como empresa de educação e tecnologia, depois a gente se tornou a primeira fintech do mundo a abrir uma corretora, recentemente a gente foi adquirido por um banco global. Então, tem um pouco dessa história, tem até, o Vini já conheceu aí um pouquinho da torno, tem muito mais coisa acontecendo lá do que investimentos, né, tem muito amor ao propósito, que eu acho que foi a grande descoberta nisso. E eu me identifico também com essa jornada de servir Deus, sabe, eu acho que tudo, pra mim, não importa onde eu tô indo, se é entrar na padaria, se é entrar no banco, ou se é como que eu posso ser verdadeiramente útil, né, que eu acho que tá até na oraçãozinha ali do espaço, espaço de essência. Sim, que eu aprendi no curso de trabalho. Como posso ser verdadeiramente útil, como posso servir. Então, foi nessa história empreendedora, eu fui CEO da Toro até alguns meses atrás, e agora eu fiz essa transição, né, pro João, que também é um dos fundadores, e aí, agora eu tô com um caminhozinho novo aí, se revelando aos poucos. Um caminhozinho, né, Gabi, básico. Básico, que eu fumo. Inspirador. Bom, rapidinho, e onde as pessoas te acham nas redes sociais? Bom, elas não vão me achar muito, porque eu tô quietinho nas redes sociais, mas tem Instagram, acho que é Carlos Gabriel. Ah, o acho é ótimo. O acho é ótimo. A gente coloca aqui pra vocês. Tem que fazer igual a gente, né, qual é a minha senha, descreve a minha senha. Olha o que o recadinho ali já lembrou ele, de parar de procrastinar aí. Exatamente. Isso aí, ainda mais pra falar essas coisas bonitas aí, no céu. Até porque as pessoas têm muito pra aprender com você, viu? Exatamente. Também acho. Todos nós estamos loucados. Vem pro podcast e já ganhou dois feedbacks já. Tá bom, na cara turística. Sutil, imagina. Sutil. E você, Paulinha, onde as pessoas encontram o seu lindo trabalho? O meu Instagram tá paulinhasoamor. Foi uma evolução aí, já foi, estou Paulinha, perdão do Paulinha, agora é Paulinha, sou amor, que é o meu novo treino, esse novo passo no caminho espiritual. E no Instagram da Frequência do Amor também, que é a comunidade online que eu fundei aí por guiança de Jesus, pra espalhar os ensinamentos de um curso em milagres, que é esse livro espiritual que eu estudo, que eu pratico e que eu descobri aí que tem essa missão de espalhar esses ensinamentos aí de alguma forma. E aí você faz imersões e tal, né? Sim. Na Frequência do Amor. A Frequência do Amor hoje, ela é uma comunidade virtual. A gente fez até uma parceria recente com a comunidade Living Miracles, que é desse professor David Hoffmeister, então a gente criou um ambiente virtual que chama Tribo de Cristo, a gente lançou recente, então é uma comunidade virtual, tipo uma rede social que as pessoas conseguem fechada, né? A pessoa assina e consegue interagir lá e é um espaço muito seguro, porque no caminho espiritual tem muitas curas, muitas coisas profundas, então lá você consegue compartilhar e encontrar o que a gente chama de companheiros poderosos que estão querendo traçar esse mesmo caminho, então tem essa comunidade virtual e tem, na Frequência do Amor, a gente organiza retiros, imersões, enfim, o que a gente sentiu online e agora o presencial, que a gente está com um espaço aqui pertinho de VH. Até lembrei de uma história que é legal, que assim, quando eu e a Ana a gente conta, né, da nossa desenvolvimento A2, né, a gente sempre gosta de lembrar um caso que desde o início do nosso relacionamento, a gente busca no autoconhecimento, a gente também começou a buscar isso junto. E tem um caso que é muito engraçado que envolve você, porque quando a gente foi fazer um curso que você fez lá no Núcleo junto com a Nereida, Lembrando do Amor, a gente fez esse curso e quando a gente compartilhou, a gente teve um pouco da visão de como as pessoas estão lidando com o relacionamento, porque quando a gente compartilhou, todo mundo virou assim, vocês estão bem? Porque eles lembrando do amor, eles acharam que a gente estava fazendo um curso para lembrar que a gente se ama e que a gente estava mal. E a gente falou nos históricos, a gente está indo fazer um curso sobre amor e perdão, que chama Lembrando o Amor e tal, e a gente não se lembra nesse curso. Sim, mas... E eu lembro que o Vini falou, a gente falou, acho que não lembro qual Instagram foi, mas os amigos, homens... Claro, o que é que está acontecendo? Tudo bem, vocês estão separando o que está acontecendo, porque as pessoas só lembram de cuidar quando está ruim. Quando está quase acabando. Não, mas existe... Nossa, que importante você trazer isso, Vini, porque existe na mente mesmo essa distorção do amor, né? Tanto frequência do amor, as pessoas pensam, ah, é só relacionamento? É sobre o nosso relacionamento com Deus, né? É a frequência do amor de Deus, que para mim, Paulinha, eu acho que para o Gabriel também, né? No nosso relacionamento, é a base do nosso relacionamento, é Deus mesmo, é esse amor divino, né? Que sustenta tudo. Então, mas muita gente fica confusa, porque a base de O Curso em Milagres e a base desse caminho é o perdão. Só que não é o perdão porque alguma coisa fez alguma coisa errada, alguém fez alguma coisa errada e aquilo precisa ser perdoado. Mas porque a nossa mente está muito esquecida desse amor de Deus e a gente precisa trabalhar mesmo esse perdão profundo para resgatar a paz e a alegria que vem desse amor. E exercitar o hábito de cuidar, né? Então, a gente vê em todas as áreas da vida, as pessoas vão buscar muitas vezes a saúde quando recebe um aviso e vai morrer. As pessoas vão buscar melhorar algumas coisas da empresa quando vai quase quebrar. As pessoas vão buscar tentar salvar o relacionamento quando eles vão quase separar. E não tem nem vontade ou energia mais, às vezes, para aquilo. Então, a gente escolheu por manter a régua lá em cima. Então, eu não vou esperar chegar na reserva, a luzinha acender e o carro engasgar para abastecer. Baixou um pouquinho, a gente já está cuidando. Baixou um pouquinho, a gente já está cuidando. E é um caso que a gente sempre conta porque foi uma visão que a gente teve desse mundo. As pessoas esperam o fio quase arrebentar para poder tentar resolver. É, e eu lembro que a gente até printou alguns, tampamos o nome da galera, mas, tipo assim, gente, olha isso. E a gente escolhe cuidar do nosso relacionamento, cuidar da gente enquanto está bom, para permanecer bom. E que bom que os dois estão na mesma jornada, na caminhada. É um caso que a gente sempre conta. Que legal. E falando sobre isso, a primeira pergunta que a gente sempre faz é como vocês se conheceram, como começou esse relacionamento de vocês, porque é sempre uma coisa que a gente ama conhecer e tem muito aprendizado nisso, sempre. Essa história, ele conta melhor que eu. E é uma história que a gente sabe, que sempre tem umas três versões. Começou de um jeito muito lindo e inspirado. Foi assim. O time, o time, o time, o time, o time. Estava no comecinho da tour, ainda era uma salinha, cheia de barata e tal. E ela não sabia disso e tentou vender um negócio. Ela trabalhava na Unchamp. Na câmera meio que... Ela mandou um e-mail, ah, e tal, queria marcar de conhecer e tal. Falei, ah, nem a pau, né? Já ia deletar o e-mail. Aí o Guizinho, que é meu sócio, olhou o e-mail e falou, nossa, mulher é muito gata. Ela estudava lá no Pitágoras. Ah, podemos alcançar. Vamos marcar essa reunião. Obrigada, essa conversa. Estava super interessada. Sempre quis fazer parte da câmera. Americana de não sei o quê. De como? É. E as baratas aqui estão doidas pra fazer parte. Mas aí acho que acabou que ela não se envolveu com esse... Não, era muito sério. Era um profissional muito sério. Não era fácil, né amiga? Não, não. Foi difícil. A gente foi se reencontrar muito depois, né? Mas nesse dia rolou alguma coisa? Não, foi por e-mail só. Mas ele ficou com isso. Mas eu fiquei com ela na cabeça. Eu era só uma empresa que eu estava prospectando no meu trabalho. Eu nem sabia. E eu lembro de ter sonhos um pouquinho depois. Isso é bem bonito. O Gabriel tem muitas visões. De ter uma visão. Deu com ela. Só que tipo assim, era só a mulher que me mandou o e-mail. Entendeu? Tipo... Mas chegou a minha foto dele em algum lugar? Alguém te mostrou alguma foto? Cheguei ali, cara. Ele me mostrou, né? Se auditou a informação. Se auditou a informação. É, disse que era verítica. Informação. Vamos ver se eu gostava. E começou a me vir essa imagem. Mas eu nunca pensei. Porque assim... Era como alguém que se encontrou na rua e pronto. Eu ainda muito novo. Ainda estava... Ele não entendi. Ele estava bem lá. De repente, uma visão comigo lá. E o Gab é mais novo, não é? Um pouco mais novo. Sim. E aí, quanto tempo depois disso, mais ou menos, que vocês se reencontraram e como? Aí foi bem bonito. Porque assim, eu não morava. Não queria saber. E aí, eu fui morar fora. Fui fazer um intercâmbio. E aí, quando eu voltei... Não. A gente... Nossa, calma. Eu sou muito ruim de me localizar na linha do tempo. O almoço foi depois, né? Que eu voltei. Que a gente se encontrou. Foi, foi depois que eu voltei. E aí, ele... É, foi isso mesmo. Porque eu voltei, ele me mandou mensagem. Ah, eu vi que você voltou da França, não sei o que. E eu já estava num processo muito profundo, assim, de busca espiritual mesmo. E já estava meio que desistindo do mundo mesmo, assim. E querendo mesmo uma experiência mais profunda com Deus. E aí, ele... Ah, porque tem um trabalho de um amigo, não sei o que. Um escritório de advocacia francês. Eu quero te indicar. E aí, eu... Não sei. Mas eu senti alguma coisa diferente. Aí, a gente foi almoçar. Sim. E aí, nesse almoço, a gente ficou até o pôr do sol conversando, assim, numa profundidade muito linda, assim. Só vocês dois. Só nós dois. E essa chamada espiritual, a gente se encontrou muito numa hora que os dois estavam nessa mesma busca, né? Que até dando um passinho pra trás, eu... É, eu ia perguntar, por que você mandou mensagem quando ela voltou do intercâmbio? É, do nada, né? Ela estava na minha cabeça já, né? Literalmente, né? E eu acho que vinha dessa oração por ir mais profundo, sabe? Porque voltando, a pessoa pergunta, ah, como é que foi começar a toro? Por quê, né? É verdade, é o seguinte. Eu, quando eu era menino, eu queria ser físico. Eu queria estudar física. Porque a física me dava essa sensação de transcendência. De ver que isso aqui não é a realidade que parece ser e de um jeito que conversava muito com a minha mente pragmática, né? Que era... Mas eu era aquele menino mais bulinado da escola, era o gordinho mais bulinado. E eu estudava uma escola que todo mundo precisava ter mais dinheiro que eu. Eu falei, a minha vingança do mundo ia ficar rico. E aí eu comecei a toro querendo ser rico. Entendi. Só que a busca, essa busca egoísta, na verdade, foi uma desconstrução do que eu não era. Então, essa imagem, quatro anos depois, que encontra um pouquinho nesse momento que a gente ia almoçar, eu só tinha... Na verdade, eu só tinha dívida. Eu lembro que eu ia a pé para o escritório, 50 minutos de caminhada, para economizar a gasolina do carro que eu não podia vender porque estava alienado. Insônia, depressão. Então, foi essa desconstrução do que eu não era para encontrar... Começar a encontrar no momento presente o brilho do que a gente realmente é. E aí? Que está por detrás desses desejos e que conversa com o desejo mais profundo do nosso coração, que é o amor. Acredite no amor, né? Tá vendo? Tá vendo? Cada espaço aqui já deu um... E aí, nesse momento, a gente se encontra de novo, né? Mas aí você já seguia ela e você viu que ela voltou. Aí você falou assim, nossa, ela voltou. E aí você mandou essa mensagem. Foi mais ou menos isso. Acho que foi o Facebook, né? Na época. E aí eu senti uma coisa diferente. E eu achei isso muito bonito, assim, dentro de tudo que eu acredito. Porque eu acho que tudo começa com a oração do nosso coração, né? E o curso fala, por exemplo, que a oração é esse desejo. O que a gente está desejando profundamente, sinceramente. Então, ali naquele momento, a minha oração de ir mais profundo, de viver uma coisa além da superfície do mundo, se encontrou com a dele de alguma forma, sem nem a gente saber, assim, mas rolou uma conexão mesmo muito profunda, assim. Mas aí ficou, nesse almoço ali e tal. E aí, um tempo depois, eu mudei para São Paulo. Só que eu ainda tinha na mente, assim, ah, não, preciso networking. Eu era muito disso, assim, ainda. Manter o networking com as pessoas que eu experimentava uma conexão. E dentro disso, né, que eu acreditava na época, eu falei, não, tem que manter esses relacionamentos. Eu tinha uma listinha das pessoas que me inspiravam ali. E aí, eu senti, aí eu li o Poder do Agora, que foi meu primeiro passo para o Curso em Milagres. Eu falei, caramba, eu preciso espalhar esse livro. E aí, eu senti de comprar esse livro e dei para ele de presente. O Poder do Agora foi o nosso ponto de conexão mesmo. Do nada, assim, era um Natal e eu, com essa meta aí de manter esses relacionamentos, comprei o Poder do Agora e dei para ele. E tem muito a ver com o que o Curso em Milagres fala, né? Do Estante Santo... Não, o E-Cartolha, ele fala do Curso em Milagres, inclusive. Sim, e foi uma das primeiras vezes que eu entrei em contato com o curso, que eu falei, caramba, esse livro me transformou muito, assim. Foi realmente uma das portas de entrada, assim, para o curso. Eu falei, eu quero a fonte disso aqui, né? E, ao mesmo tempo, sentindo de compartilhar. Então, esse livro foi um ponto de conexão muito importante, assim, na nossa história. A gente falou muito, o dia que a gente encontrou, eu digo, falando só de agora, né? Porque, intuitivamente, a gente já estava vendo, assim, que o passado e o futuro não tinha para oferecer o que a gente queria. Porque a gente foi lá e já tinha quebrado a cara, né? Que essa é a parte boa do ego, né? O beco sem sair, de uma hora ele te põe de joelho e ser... E é o que estamos fazendo até hoje, né? Todo mundo se fazendo um pouco. E vocês, então, foram três momentos totalmente distintos, assim. Teve o e-mail, depois teve o almoço. Aí, tipo, entre o almoço, por exemplo, o livro não tinha essa conexão, esse contato? Não, o ponto de conexão foi o que gerou nesse almoço e ficou nesse lugar. Nossa, eu preciso... Tinha uma coisa ali, sabe? Mas ficou nisso. Aí, mudei para São Paulo, fui seguir totalmente meu ego, assim. São Paulo foi minha aventura de seguir o ego. Aí, depois disso, na verdade, eu voltei com o ex-namorado que eu tinha na época. Enfim, ainda namorei um tempo e mudei para São Paulo. Fui correr atrás do ego mesmo, assim. Toda minha lista de sonhos. Eu acho que eu não lembrava disso. Então, no meio disso, eu leio o livro, óbvio, para vocês terem assunto, né? Imagina. Mas no meio disso... Não, não, mas isso é antes do livro que eu estava falando, não? Não, isso já foi depois do livro, que eu mudei para São Paulo. É, isso que eu estou falando. Então, depois dessa conexão, todo assim, ainda voltou com o ex. Ainda voltei com o ex. E ainda teve outro depois do ex. Não, então, aí terminei com o ex. Que foi o mais importante, imagina. E esse namoro era um namoro muito profundo. Essa era uma conexão. Eu já namorava há cinco anos. Aí eu fui para a França, a gente terminou. Aí voltou. A gente tinha algumas coisas para viver mesmo. Só que ele queria casar, ele queria ter filhos. E eu não sentia. Não era o meu chamado. E aí eu falei, eu preciso ir para São Paulo. Ele falou, olha, eu te dou um ano. Se você não voltar, a gente termina. E foi menos de um ano até. Porque ele não gostava de São Paulo. E eu tinha pânico de BH. Na época, muita coisa ali de BH. Não quero. A Paulinha tinha outros planos mesmo para ela, sabe? Eu tinha aquele checklist lá de ser bem-sucedida. Né? Executiva para ser depois de empreendedor. Tinha tudo, todos os meus sonhos perfeitamente desenhados. E o Brux, você queria BH, não tinha combustível. Não, imagina. Não me cabia em BH. Nossa, eu era muito grande. Depois de morar nos Estados Unidos e França, vou voltar para BH? Não, tinha muito preconceito. Muita arrogância aqui. Que eu precisei limpar e curar mesmo, assim. Porque depois, né? Mais para frente na nossa história, foi tudo sendo guiado e direcionado para eu voltar. E foi aqui mesmo que eu encontrei minha missão de vida, assim. Não é muito doido. Mas, enfim. Aí eu fui para São Paulo. Vivi o que eu tinha que viver lá. E realmente, eu era muito boa em manifestar o tal da lei da atração. Eu sempre fui muito boa de brincar disso. E manifestei tudo o que eu queria, assim. Minha carreira, né? Ganhava muito bem. Morava sozinha. Tinha meu apartamento, meu carro, dependência financeira. Manifestei o namorado dos sonhos. Namorado famoso, bonito, gostoso. Famoso, rico, gostoso, poderoso. Muito mesmo. Não sou eu, viu, gente? Claro que não sou eu. Não, pelo contrário. Verdade. Porque... Até essa lista, o Gabriel não tinha nada do que a Paulinha queria na lista do Homem Perfeito. Era mais novo, pobre, barrigo. Era mais novo, não tinha dinheiro. Tava começando a vida. Morava em BH. Morava em BH. Era muito pequeno pra você. Imagina, imagina. Gente, foi, né? É muito lindo ver, assim, o trabalho de Deus na minha vida mesmo. Porque foi uma entrega total. Porque o que aconteceu foi, depois que eu chequei tudo isso e com... Excelência. Porque, tipo assim, até esse namorado de olhar e falar assim, eu quero pro namorar esse cara. Três meses depois eu tava com acesso ao mundo, assim, se eu quisesse. Nossa, eu te entendo demais, porque eu sou muito essa pessoa. E depois a gente vê também como que a gente tem que ter cuidado pra pedir, né? Porque, bem, ele manda. Meu pai falava um negócio quando eu era pequeno, que eu só fui entender muito depois. Ele falava assim, cuidado com o que você sonha e o que você vai alcançar. Exato. Ô, Gabi, e nessa fase toda da Paulinha em São Paulo, não sei o que, com o ex, Onde é que você tava? O que você tava fazendo? Trabalhando e construindo a toro. Ficando rico pra vingar do mundo. Aí eu tinha tido já esse momento de desconstrução, assim, de começar a ver que não era aquilo que eu ia fazer. Não, essa fase ainda tava na construção também. Não, eu tava construindo, mas eu já tinha entrado uma luzinha dessa desconstrução. Não era só o dinheiro mais, o homem era mais. E aí vem o meu dinheiro. Naquele momento de depressão, de insônia e tudo mais, eu comecei a ver um propósito genuíno, que era assim, se é só por mim, eu brinco que é igual eu vou dar aula de cozinha no motor de uma Ferrari. Você pode ter gente o tanto que for, você pode ter ido pra Harvard, pode até sair do lugar, mas uma hora vai empacar. Agora, se é por nós, se é pelo cliente, se é por tudo, se é pelo amor, se é por algo que começa a transcender a sua individualidade, a gente tem um poder que a gente nem imagina. Então, eu tava começando a fazer contato com isso e, realmente, tudo começando a fluir de um outro jeito, né? Mas com esse chamado que sempre fez parte e que continua até hoje, né? Acho que a gente tá ouvindo essas duas vozinhas e é um exercício constante de querer olhar pra isso. Aí, ela me veio na mente, tava perto do Réveillon... Não, não, calma. Você chegou a namorar nesse período, alguém? Você chegou a se mover mais no momento com alguém? Naquele momento de... Ele vivia pra trabalhar, assim. Tipo, ele... Namorava a Toro. Namorava a Toro. Depois eu tinha tido uma namorada... Mas nasceu um monte de Torino. Que eu terminei nesse momento de parecer tudo tava desmoronando. Por algumas vezes que as coisas desmoronaram. Sempre pro melhor, né? Sempre tem uma lição, né? É. Mas então, que momento que vocês... Então, e aí foi toda a desconstrução. Porque quando eu cheguei nesse auge de depressão e um burnout, assim... Surreal. De chegar no topo e falar... Como assim? Eu manifestei tudo o que eu queria. Isso era o topo? Isso é o topo? Cadê a felicidade? Que todo mundo fala que vai tá, né? E um vazio, assim. E era louco porque eu já tinha uma busca espiritual. Comecei com 17, 18 anos. Então, o que eu fazia? Eu trabalhava muito, conquistava tudo. Final de semana ia pra retiro. Então, não tinha mais pra onde ir mesmo, assim. Até na espiritualidade. Tipo, cadê? Aonde que tá? O que que tá acontecendo, assim? E foi muito profundo, assim. Foi uma rendição mesmo, assim. Aí eu tive uma experiência mística. De experimentar a presença. Hoje eu sei que é Jesus, mas na época eu tinha também muito preconceito e arrogância. E medo de aceitar isso. Na época eu aceitava um pouco a presença de anjos. Eu sempre gostei, assim, anjos. Os fadas, sabe? Uma coisa mais... Mais lúdica. É, isso é só símbolos. Até Jesus é só um símbolo, né? Mas foi uma experiência muito forte que eu tive, assim, dele me levantando. E... Porque com o burnout, com a depressão, eu tive uma crise, uma cólica renal também. E, assim, tava insuportável. Cheguei no ponto de falar, eu quero morrer. E aí eu senti, né? Uma presença muito forte. Ele conversando mesmo comigo, assim. Muito forte. Essa tá doendo, né? Eu sei. Eu falei, tá muito. Ele, é, o que que dói mais? É isso ou você acordar todos os dias pra viver uma vida que você não acredita, né? E eu falei, caramba. E no dia seguinte eu pedi demissão, não tinha a menor ideia do que que eu ia fazer. Foi a primeira desconstrução consciente, né? Que eu fiz, mas me sentindo muito guiada, assim. E aí terminei esse namoro, foi... Não. Eu já tinha terminado um pouquinho esse namoro. Ah, não, pera, gente. Eu tô falando. Na linha do tempo eu fico meio perdida. Aí terminei esse namoro, isso foi antes. A demissão foi antes dessa experiência. Aliás, o término do namoro foi antes dessa experiência, né? Que eu já falei, nossa, o que que tá acontecendo aqui. E aí fui sendo guiada, assim, mesmo, sabe? Tipo, eu quero um outro jeito de viver. Não é possível. Tem que ter algum outro jeito. E aí depois do fim, acho que foi, na verdade, foi o fim do namoro que me levou pra um lugar muito, assim. Porque eu terminei esse namoro, que foi um caos, assim. E era, tipo, perto do Réveillon, assim. E as minhas amigas todas, ah, vamos pra Trancor. Você pode ir pra onde você quiser. Você é bonito, você tem acesso, blá, blá, blá. Falei, gente, não. Não é isso, assim. Não é essa a vida que eu quero mesmo, assim. E depois, né, de experimentar uma presença muito forte. Aí eu tava na frente do computador procurando um Réveillon, um retiro de Réveillon. Ele me mandou a mensagem. Então, você que gosta dessas coisas, você tá sabendo de algum retiro no Réveillon? Um retiro. E eu falei, é, Deus, obrigada. E isso, assim, só uma curiosidade. Vocês estavam sem se falar? Já tinha um tempo? E aí, do nada, essa mensagem? É, a gente tava sem se falar há um tempão, né, amor? Sim. O do nada de Deus, né? Do nada é muito maravilhoso. E do seu lado, de onde veio essa... Porque, tipo, imagina, se eu tô seguindo uma pessoa, acompanho ela. Ela tá namorando em São Paulo, executiva. Vou mandar uma mensagem pra chamar pro retiro do Réveillon. Mas, tipo assim, você viu alguma coisa ou você sentiu realmente que era o momento? Mas, assim, a gente sempre pode procurar uma desculpa racional pra tudo, né? Fácil. Encaixar depois, né? E os efeitos. Mas, assim, como as principais decisões que eu me vi tomando, elas vêm no silêncio da nossa mente, sabe? Eu acho que a gente acessa uma coisa que a gente... E aí veio isso, o retiro de Yoga. Eu nunca tinha feito Yoga na vida. Nem fazemos hoje. Mas era assim, era o símbolo que a gente conectava. Olha, alguma coisa, espiritual e tal. Aí fomos pro retiro... Essa história é muito boa. Que nós nos conectamos mais no retiro de Yoga que a gente também não faz. Que claro, nós quatro... É verdade. É verdade. Nós somos o retiro de Yoga juntos. Exato. A gente já viu muitas vidas, né? Os dois morrinhos do retiro de Yoga sem conseguir fazer de uma posição. Aí fomos lá ver o retiro, só que só tinha um quarto sobrando. Até hoje, não sei se ele reservou todos ou se realmente era. Só que eu tava com o coração tão quebrado. Imagina, tinha que acabar de terminar um relacionamento muito louco. Sabe aquela história de eu não quero nunca mais saber de homem? Tipo, eu não vou fazer nada enquanto Deus não deixar muito claro que é pra eu fazer ali. E acho que a gente brinca, mas ele teve um momento de rendição muito importante, já que a gente tá falando com casais aqui, né? Que pra nossa história eu sinto que é fundamental. Que foi um... Literalmente, a Paulinha jogou fora a lista dela do que ela achava que queria num homem. Literalmente, falando, Deus, eu não quero escolher. Eu não quero nunca mais escolher nada. Eu, assim, sabe? Porque tudo que eu escolhi até agora não me levou pra paz. Você me conhece, me criou. Então, você escolhe pra mim. Acho que ali teve uma, sabe? Uma rendição mesmo. E que foi uma desconstrução muito profunda do autoconceito de Paulinha, né? Não quero eu decidir. E que foi tudo? Comigo aconteceu a mesma coisa, né? Antes do Vini eu tive um noivo. E foi um término super... Péssimo, assim, dramático e tal. E eu fiz uma oração falando o mesmo. Porque o ex e todos os outros eu tinha pedido. Com todas as características. E veio bonitinho. E aí, quando eu pedi o Vini... Tá vendo, né, Vini? A gente não sobrou. A gente não sobrou. Vocês foram enviados por Deus. Não precisa ser bonito. Tá bom. Eu só vou... Gente, eu tô até arrepiado. Vocês foram enviados. Agora eu entrego. Não precisa mais ser bonito. Ele agora tem um processo. Olha, você tava tão no lugar que não precisava. Mas ainda bem que veio. Não, todo mundo chamou de moço bonito. Mas eu pedi exatamente isso. Eu falei assim, Deus, eu entendo que eu nasci pra me relacionar. Pra ter uma família, mas eu não quero escolher. Mando o que o senhor achar que é pra minha felicidade. E foi dormir. E o que eu queria... E 20 dias depois. 20 dias depois de terminar. Porque você acha que você vai sofrer. 20 dias depois eu conheci o meu. E pra mim, assim, é muito claro o quanto que... Essa lista, que nem sempre ela é tão racional ou tá num papel, né? Ela cega a gente. Cega. Então, pra mim é um exemplo muito claro disso na minha vida. E eu sempre deixo claro pras pessoas. É que assim, se você vai pro racional, ninguém fala assim, peraí, deixa eu desenhar minha família então. Eu vou encontrar uma mulher que ela é mais velha do que eu. Ela já tá super bem profissionalmente. Ela já tem um filho, tá? Ela é super amiga do pai do filho. E aí eu vou tá super infeliz na minha carreira. E eu vou largar tudo pra trabalhar. Eu nunca vou desenhar isso. E aí dentro do modelo mental de muitas vezes eu vou achar uma menina mais bobinha, mais inocente ou que não tenha tanta bagagem na vida porque eu não tô preparado pra lidar com ex, com pai de filho, enteado. Cara, aí às vezes a pessoa aparece e eu passei 10 meses falando assim, não, não é ela, não. Você tá doido. Você mantém mais fácil de lidar. Não é possível que é esse o caminho. Só que é aquilo. Quem sabe o que é melhor pra mim? Então eu ficava buscando o que eu achava que seria, nem sei se é melhor, mais fácil muitas vezes. E tem gente muitas vezes passando a vida inteira casada com o que foi mais fácil. Não exatamente com o que foi melhor. Então essa lixinha às vezes cega a gente. Ela deixa a gente meio turma. E é o que você falou, é inconsciente, sabe? Não tem nada de errado com isso porque eu fui pra um lugar também de sentir culpa depois e até vergonha. Não era uma história que eu contava assim, ah, sabe? Tipo, ah, como assim eu queria? Porque, né? Mas é, e hoje eu vejo a inocência assim, por trás daquela Paulinha, sabe? Era só o jeito que ela aprendeu de buscar felicidade. Falaram, falaram que tudo que a gente quer no mundo, né? E é por isso, porque você acredita que a felicidade tá lá. Só que quando você chega e não tá, porque não tá mesmo no mundo, né? Nas coisas aqui, tá muito além. Aí você fica, pera, aí que, né? E todo, a frequência do amor nasceu dessa oração, né? De acelerar o caminho pras pessoas não terem que chegar nesse nível de... Porque foi muito sofrido pra mim, assim, essa desconstrução de entregar isso, sabe? Se a gente só conseguir escolher agora, né? E eu vejo que tem cegueiras que são mais socialmente aceitas do que outras. Então, essa busca pela felicidade em coisas do mundo que não estão aqui, não muda em nada buscar o namorado XPTO ou buscar o dinheiro XPTO ou ser um fissurado pela aparência física ou ser um fissurado... Cara, é sempre uma parada no externo, em algo material. Só que algumas são mais socialmente aceitas. A pessoa que tá assim, minha carreira e o dinheiro... Tem muita gente aplaudindo. Enquanto, muitas vezes, a pessoa fala, tô buscando o cara e tal. Ah, não, já é mais julgado. Então, tem escolhas. A pessoa que não quer dinheiro de jeito nenhum e repele isso como se fosse um mal do planeta. Que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que ela, às vezes, é mais mal visto do que eu tô buscando dinheiro. Só que, às vezes, o que tá buscando dinheiro deixou pra trás a saúde, a família, um raço de sangue. Só que tem algumas coisas que são mais socialmente aceitas. E não tem algumas coisas que é vazio do mesmo jeito, né? Vamos voltar pra história de um quarto só. E só tinha um quarto no retiro. Aí, chegando no retiro de yoga, só tinha aquele tanto de mulher mais velha. Essa é a melhor história que vocês estão ouvindo. Aí eu falei assim, cara, tô num quarto só com ela, num reveillon, durante uma semana. Só tem um tanto de pessoas mais velhas e tal. Aí, nessa hora que eu já tava, né, animado, entra a porta, o tal do Sebastião. Se Sebastião estiver nos ouvindo, que é o cara mais bonito que eu já vi na minha vida. Entrou pela sala, falando francês. Sentou do lado da Paulinha. O gringo do retiro. Sentou do lado da Paulinha. Fala, vocês são namorados? Não, não, só amigos mesmo. Eu era só amigos mesmo. Eu falei, caramba, eu vou ficar uma semana no retiro de yoga, fazendo vela pro Sebastião. Gastando dinheiro, que eu não queria gastar, porque eu tenho financiamento a pagar. Aí ele bate assim, eu sou o massagista do retiro, não sei o que, o massagista. A primeira tentação, né? Então, e aí, trazendo pro caminho espiritual, né, e isso é verdade mesmo, assim, a gente brinca e tal, mas é um convite pra gente olhar, porque toda vez que a gente dá um passo em direção à luz, em direção à nossa missão, em direção a Deus mesmo, o ego vai levantar toda tentação possível que ele puder. E eu falo que vem os testes, né? São testes, exatamente. Esse eu quase fracassei. E veio o teste, e era sua lista, né? Bonito, não sei o que. Era quase. Mas era o que. Eu acho que até fracassaria, porque ele escreveu do cara, e eu acho que eu fracassaria, nem sei também. A gente recebe as pessoas aqui, a gente tem essa mania de vincular as distrações, a coisa ruim. E normalmente as distrações são maravilhosas. o ego sabe direitinho onde te pega. Tem um amigo que tava aqui, a gente tava falando sobre isso, no Espaço da Essência ali, justamente, e ele falando, tipo, ele tinha uma visão pra uma carreira no infoproduto, ajudando as pessoas, não como o produtor, necessariamente, mas nesse mundo e tal. E ele custou a criar coragem pra cortar os cordões umbilical que ele tinha e se soltar. Na hora que ele se soltou, começa, eu tenho uma proposta pra você ganhar tanto. Eu tenho, ó, você nunca ganhou isso na sua vida, volta pra cá. Cara, e ele falou que ele precisou de muita força pra enxergar aquilo é uma distração. E não era, tipo, um presente. Isso acontece com a gente direto, né? Não, com todo mundo. E pode vir fantasiado de diferentes formas. Tanto um cara lindo, maravilhoso, que vai, uma proposta irresistível, alguém que se ama muito ficar doente, tipo, nossa, pode acontecer de diferentes formas, assim. Por isso que a gente precisa de muito foco. Como foram esses dias juntos no hotel, Sebastião, Yoga, você conseguiu curtir o retiro? Em qual momento? Ou, tipo, bateu um tipo, o que eu tô fazendo aqui? Como é que era na hora de dormir juntos ali? Pro meu azar, tinha duas camas no quarto. Separados. Mas foi tudo tão natural. A gente fez uma aula de Yoga. Durante todos os dias de retiro, acho que foram cinco dias de retiro. E teve uma hora que ela tava conversando com o Sebastião lá embaixo, assim, falando, caramba, no dia do Réveillon, o que eu vim fazer e tal? E aí eu lembro de perguntar pra Deus. É rapidinho, assim, acho que essa é importante, porque eu brinco, mas assim, eu tava consciente. Lembra, tinha acabado de levar um tombo master, então eu tava esperta, assim, do que eu era o Erego. Ainda tinha tentação ali, mas eu tava, eu tava entendendo o que tinha acontecido e a forma como a gente foi parar ali, né, de eu estar ali procurando o Retiro. E ele, sabe, foi muito Deus, não dá pra negar quando é experiência muito profunda. Então tinha ali, mas tinha também, sabe, a... E eu acho que é interessante você falar isso, porque, assim, muitas pessoas nessa jornada do conhecimento, elas querem controlar que não tenha tentações. E a gente não tem esse controle. A gente tem que controlar sobre estar tranquilo quando aparecer esses desíduos. Isso. Porque quando você tenta repelir algo, aí o universo fala, deixa eu te dar em dobro pra ver que existe. Então você fala assim, cara, não vou controlar a tentação. Vai aparecer um cara bonito, uma mulher bonita, vai aparecer massagem, viagem, mas eu vou estar focado em mim, centrado em mim, pra eu não ir pra sustentar. É, isso é muito importante, Vini. Isso é uma coisa que a gente pratica muito no nosso relacionamento, assim, de tipo, não negar nenhum desejo, sabe, porque o ego já vem, ah, isso não é espiritualizado, isso não sei o que, isso não é, sabe? Não, de ser muito honesto mesmo com, sabe, com o que a gente está sentindo, com isso, pra trazer pra luz, né, a única forma da gente trazer pra luz é ter coragem de olhar essa escuridão. Então, foi importante. Então eu estava consciente, eu já estava ali, eu já conheci o curso Milagres, então eu já estava no treino da mente, eu já sabia que não era, que as coisas não eram o que estavam aparecendo na forma, então já tinha um treino da mente, e... Então vocês se conectaram muito durante esse evento? A gente se conectou. Porque vocês não estavam fazendo aula de yoga, vocês estavam conversando, vocês estavam juntos? Sim, a gente conversou muito, foi um encontro de muito carinho, né, a gente experimentou muito carinho, como eu estava muito machucada, o carinho eu recebia. então isso foi abrindo mesmo o coração e ele foi muito paciente comigo, eu fico até emocionado que ele teve muita paciência. Mas já teve uma conexão tipo o primeiro beijo nesse retiro? Teve. Teve. No último dia, sabe? Mas o engraçado é que o beijo não era o mais importante, era tanto carinho, era tanta coisa, né, e aí as tentações, e em um desses momentos o Gabriel teve uma conversa com Deus mesmo, que seria bem bonito de contar. É que eu perguntei para Deus, assim, é ela? E aí eu vi um eca que eu não conseguia desolver, sabe? E ao mesmo tempo, igual eu vi se repetindo na minha vida várias vezes, sempre que eu estava buscando o que eu queria, que eu estava eu tentando fazer as coisas, parece que a coisa vai ficando mais longe, né? E aí teve um momento de desistência, de falar assim, tá bom, é ela, mas não tem como, porque eu estava querendo ela e ela não me queria ainda, ela ainda não estava aceitando. Eu não estava conseguindo. E aí fez parte da minha cura, né, disso que eu falei, de entregar toda essa arrogância, de permitir essa desconstrução daquele autoconceito de Paulinha para conseguir receber esse amor. Eu lembro que eu fui conversar com um amigo muito querido, assim, eu falei, engraçado, porque ele tinha, aí ele parou de me procurar, eu estava morando em São Paulo, ele ia de vez em quando. Isso depois do retiro? Isso depois do retiro. Depois mesmo dessa conexão toda. O que que você, depois que você ouviu esse é, que você falou, o que que mudou? Você falou assim, então, você entregou, você falou assim, então não sou eu mais que vai trazer ela para mim? Um lugar de paz, assim, de ter uma resposta, e já ao mesmo tempo sentir que não tinha nada para ser feito, sabe? De que eu não era capaz de fazer o que estava a ser feito. Ele teve uma segurança Eu já tive essa consciência disso, tão novo. O Gabriel, ele é muito... O João falou, eu não falo, mas as pessoas são até modos, o ego vem, está cutucando. Mas a dúvida entra, em vários momentos, mas no fundo tinha uma certeza. Essa Pásco, eu acho muito linda da fé, porque você olha, por exemplo, está ali, é ela, aí tem, por exemplo, um Sebastian na vida. Sozinho, ele é uma muralha que não dá para passar, impossível. Quando você está com Deus, você olha e fala assim, ah, porque ele é tão bonito assim. Você fala assim, não, e se for para ser, tem uma consciência. Ele vai arrumar um caminho que vai ser completamente diferente do que eu ser mais bonito do que ele. Vai ser outra coisa, vai ser, não vai ser São Paulo, não vai ser nada. e os gigantes são pequenininhos, quando a gente está com Deus. Mas você estava comentando alguma coisa. Não, e aí eu ia contar isso, assim, eu vi que tinha alguma coisa diferente, mas tinha muito medo, muito medo ainda. E tinha toda essa desconstrução que eu tinha que permitir que Deus fizesse em mim, para abrir meu coração. Eu lembro que eu fui conversar com um amigo muito querido, eu falei, olha, é estranho, porque tem uma conexão, tem alguma coisa ali. Eu sabia que era uma coisa muito diferente de tudo que eu já tinha vivido e os sinais, né, dele, de vários pontos de conexão, isso que eu sabia que eram fora do mundo, assim, que era uma coisa que para mim sempre foi importante. E esse amigo foi muito inspirado, assim, foi muito o Espírito Santo falando comigo através dele, que ele virou e falou assim, é muita luz, né? Quando ele falou isso, eu falei, meu Deus, é isso, eu estou só com medo da luz. Nesse momento, eu procurei ele. Ele tinha meio que desistido e aí eu procurei, falei, eu quero essa luz, sabe, eu quero viver isso. E aí, eu não lembro direito como que foi, mas acho que foi uma coincidência que você estava em São Paulo e a gente se encontrou ali. E quanto tempo depois, nós olhamos do retiro, tipo, de curiosidade para ter uma noção, assim, o retiro foi Réveillon, né? Alguns meses, né? Alguns meses. A gente é meio perdido no tempo, mas foi mais ou menos alguns meses. E vocês se falavam durante esse tempo? Ele tentou muito, assim, no início, e depois ele desistiu mesmo. Aí eu precisei mesmo ir para dentro e tal, foi bem profundo. E aí, depois desse encontro, acho que ali foi um compromisso mesmo, assim, a gente, a gente, e era, assim, agora eu vou falar da minha perspectiva, não sei como que é isso nele, mas, assim, tinha uma coisa muito maior ali naquele sim para a gente estar junto. E era muito maior do que eu mesmo, porque racionalmente não fazia sentido. Tipo, na época eu morava com o meu primo e ele morava em BH, não tinha dinheiro para eu ficar me visitando, eu também não tinha, porque eu tinha largado meu emprego, eu tinha largado tudo. Depois desse episódio todo do fim do namoro, também larguei o emprego, larguei a minha casa, que eu, né, todo o padrão de vida, entreguei a minha casa, meu carro, tudo, e eu fui morar com o meu primo, que foi um anjo, assim, na minha vida. Ele olhava para mim e falava, Paulinha, não estou entendendo, São Paulo, fim de semana, vamos estar aí. E eu falava, a gente só estava, tipo, ficando ainda, eu falava, Flavinha, não, profunda o que aconteceu em mim, assim. E quando chegou esse contato que ela fez com você, assim, como é que foi? Você olhou assim, é o Edno aparecendo aí, como é que foi a sensação? Porque, por mais que a gente acredita, né, no plano de Deus, ele sempre surpreende a gente, né, quando acontece, a gente fala assim. Total, e a dúvida sempre vem, né, a gente vive num mundo de dúvida, né, tudo está tentando convencer a gente de que isso é real e de que Deus é, ah, talvez, né, mas, a gente vai vendo coisas que não, mas eu acho que desde o começo, assim, o que começou a ficar claro, é, porque a única coisa capaz de estabilizar um relacionamento é o propósito, porque na forma, a gente nunca vai se encontrar, não adianta, porque o amor, ele não cabe dentro de nada, né, não cabe dentro de uma religião, dentro de um livro, dentro de um escritório, né, ele é, mas quando você coloca o propósito de vamos, através do nosso relacionamento, ser esse amor um para o outro e para todos, e vamos, né, se limpar nisso, e tinha esse combinado, sabe, que a gente foi purificando aos poucos, a gente demorou para entender isso, né, até o nosso casamento, a gente, né, que eu acho que foi um símbolo disso, um compromisso com a união maior, porque a verdade é assim, o relacionamento de Paulinha e Gabriel é um relacionamento falido, esses corpinhos vão tudo para a terra, uma hora ou outra, normalmente um vai antes que o outro ainda, né, então, é para mim, uma coisa mais simbólica do casamento, assim, você vê, até que a morte os separe, você fala, caraca, já tem nada para levar, já tem nada para levar, então, a gente escolheu esse relacionamento, que é a gente se encontrar um dentro do outro, que a gente realmente é, que esse amor, esse encontro da unidade, né, e tinha isso lá, a gente ainda não entendia tanto, né, a gente foi purificando. E foi um processo, assim, muito profundo, porque depois a gente fala, ai, que lindo, né, Deus mandou, porque foram vários sinais, só que foi aí que começou mesmo, assim, né, depois desse sim, assim, a gente assumiu um compromisso interno mesmo disso, e aí as coisas começaram a acontecer mesmo, e um dia a gente, assim, a gente, ele alugou, sentiu de alugar um apartamento aqui, e aí... Uma barra versão, era uma kitnetzinha. Não, não, ah, é, teve a barra da kitnetz, mas já era um apartamento. E nessa época que eu comecei a ver tudo, foi a desconstrução minha e dele, porque nessa época ele tinha insônia, ele ficava estressado, ele vivia pra toda, ele não sabia falar de outra coisa, ele não tinha assunto, e eu viajava o mundo inteiro, ele não podia me levar nos restaurantes, então foi toda uma desconstrução pra focar no que realmente importa, assim, focar no propósito do relacionamento, sabe? E a hora você fala assim, não, meu, mas era isso mesmo? Não, vários momentos eu olhava e falava, tem certeza que é isso, né? O que que tá acontecendo? Eu tô largando tudo que eu acreditava, tudo que eu tinha certeza que ia me fazer feliz, o que que eu tô fazendo? Eu conto essa história do meu primo, porque era muito simbólico, eu me assistindo, né? Eu já tava num treino muito profundamente, ele tava ali só refletindo, tipo, tem certeza, você tá em São Paulo, mundo os seus pés, o que que você tá fazendo? Era eu me assistindo ali, né? E aí, enfim, a gente foi indo, e até um dia que ele alugou esse apartamento aqui, em BH, que era um apartamento grande e tal, que, parêntese, por um tempo foi um salão de festas da atora, e isso é importante, porque faz parte da nossa história, se você recorda... Os gatos faziam parte das festas, né? Eu já lembro, lá não era cobertura, Ah, eu já morava lá, né? Mas antes de eu morar, ele morou um tempo sozinho, alguns meses, eu em São Paulo e ele lá, então rolava umas festinhas da atora, sabe? Então tinha muita coisa pra ser purificado, e aí um dia a gente tava lá no apartamento, e a gente sentiu, olha, acho que tá na hora da gente dar um passo, né? E ele não podia largar tudo, ir pra São Paulo, então era eu, né? Mais uma vez, largar tudo ali, eu já tava com os meus atendimentos, tinha grupo de estudos, e aí nesse meio tempo, eu tinha outra desconstrução, que foi o fim de uma sociedade que eu tinha em São Paulo, de uma, porque depois dessa desconstrução da minha primeira, né? De construção com a carreira, eu falei, ah, beleza, já entendi, então é só eu construir isso na espiritualidade, vai dar tudo certo. É porque o povo acha que na espiritualidade é tudo mais fácil, Então, e aí foi o contrário, foi muito desafiador, foi esse rompimento assim, nossa, a gente tava muito crescendo, no papel era o plano perfeito, era o negócio perfeito, que ainda ia salvar o mundo, e desmoronou, e eu falei, meu Deus, aí, e aí o que tava mais sólido era o relacionamento, então a gente sentiu a ódio que a gente precisa morar junto, e foi muito natural assim, só que quando a gente foi morar junto, que tudo começou a aparecer, né? Tudo que tava escondido começou a vir pra cura, né? Que foi toda a purificação que a gente teve aí nesse processo de morar junto, né? Deixa eu fazer uma pergunta assim, sobre família, porque vocês já estavam com essa consciência, os dois já dentro de um caminho de espiritualidade, autoconhecimento, se desenvolvendo e tal, mas os familiares de vocês não, e eu não sei como é pra você, mas eu que sou, fui criada no interior e tal, tem toda uma questão, mas vai morar junto, antes de casar, não sei o que, teve algum impacto da sua família nisso, ou nunca existiu? Ah, a gente ficou noivos antes de morar junto, então a gente fez uma viagem, e aí o Gabriel sentiu, inclusive, isso interessa pra vocês, é uma história muito bonita, até foi uma história linda, é, e a gente ficou noivos antes de morar junto, mas assim, na minha cabeça como Paulinha, era importante pelo compromisso, não pelo evento em si, ou nem pela família, assim, meu pai e minha mãe, eles são muito, bom, a Paulinha sempre foi Paulinha desde criança, né? Eu sempre vim causando, então eles já estavam, eles sabem a filha que eles tinham, não adiantava querer falar, é, e assim, eu já era muito fora do mundo, sabe? Desde criança mesmo, assim, então não era uma coisa que ia ser uma barreira, tanto que eles tiveram que aprender a me amar, mesmo assim, eu sou muito grata a eles, porque eu dei muito trabalho nesse lugar, e tipo, eles não entendiam, né? Tipo, eu vim já com, sei lá, com muita coisa na mente, bem à frente mesmo, desse tempo aqui, então isso não era uma questão para eles, não, mas era para mim, assim, no sentido do compromisso, sabe? Porque o compromisso com propósito para mim era importante, e isso acabou acontecendo antes da gente morar junto. e eu queria fazer uma pergunta do, você sempre, você sempre não, né? Vocês também têm essa busca junto, né? Então, assim, durante todo esse período, até vocês começarem esse compromisso, você também continuava nessa busca pelo autoconhecimento, nessa evolução pessoal, você já, essa é uma pergunta, você já falou que continuava, e esse entendimento dessa busca juntos também, que eu lembro de acompanhando, por exemplo, né? Você ia para o retiro, agora não, vocês vão para o retiro, né? O quanto vocês foram entendendo essa importância, não só dos dois estarem fazendo, mas também dessa comunhão nesses momentos, para não ter esses descolamentos e desalinhamentos, porque para a gente é algo que a gente viu o quanto que é importante, né? Estar junto nesses desenvolvimentos, assim. O ego, ele é muito espertinho, né? Porque ele usa tudo, inclusive a espiritualidade, né? O caminho espiritual é um ótimo lugar, eu quero iluminar, quem quer iluminar é o ego, né? Então, assim, para a gente, o maior caminho de autoconhecimento, é exatamente essas desavenças, esses momentos de contraste na forma, de emoções fortes vindo, de passado, de... Então, foi encontrar... Por isso que o propósito estabiliza, porque aí você fala assim, em volta, as cenas vão acontecer, as coisas vão parecer que estão desmoronando, vai parecer que existe ataque, defesa, mas você fala, olha, tá bom, isso tudo existe, eu não vou negar, não vou negar os desejos do meu coração, mas, eu entrego para um propósito maior. E foi isso que a gente começou a fazer, porque, vinha acontecendo, um tanto de turbulência, e pode tomar todos os formatos, é família, é empresa, é dinheiro, é sexo, é qualquer coisa. Então, assim, o nosso caminho de autoconhecimento foi muito menos, meditando, muito mais, é que o povo está quebrando, você fala, eu escolho olhar, eu quero colocar a luz nisso, eu não quero negar e esconder. E assim, para mim, o maior desafio foi, porque, querendo ou não, no mundo parece que é uma profissão, eu não acho, eu não vejo, o que eu faço hoje, no Frequência, por exemplo, como um trabalho, não é, não é mesmo. E todas as vezes que eu tentei pensar que fosse, nossa, deu muito ruim, assim, que não é, é uma missão, é um chamado, mas não é um trabalho, assim. Mas como parece, isso engana, né, a minha missão era, como é que eu integro isso com o relacionamento? E até, até eu conseguir ver que, justamente, eu ver as coisas separadas que estavam o problema. Então, o que que, o que que eu comecei a ser muito guiada a fazer? Era usar o relacionamento para praticar o que eu estava aprendendo, né, no curso e com as coisas da Frequência. E no início foi desafiador, sim, o Gabriel tinha algumas resistências, ele espelhava essa resistência com o curso Milagres, com a Frequência do Amor, e era muito doido, porque ao mesmo tempo que ele espelhava, ele dava todo o suporte, porque depois dessa decisão da gente começar a morar juntos, a Frequência do Amor nasceu no apartamento. eu tinha dois quartos lá, um dos quartos eu peguei e fiz um escritório, ganhei um projeto na época de uma aluna muito querida, que era estudante do curso, me ajudou, ela era arquiteta e fez lá para mim a salinha, e ela nasceu ali, muitos anos ela ficou naquele quarto, no apartamento, então ela estava literalmente dentro da minha casa, só que para ele era hobby, para mim eu ficava o dia inteiro ali. Então o desafio era, como que eu transfiro mesmo para esse relacionamento tudo isso? Como que eu não quero enxergar as coisas separadas, eu quero integrar, como que então eu uso esse relacionamento para treinar a comunicação clara, que é o que o curso ensina, o não ter nada fora da sua mente, sabe, todos os ensinamentos mesmo, como que a gente faz para usar o nosso relacionamento para isso? E aí, respondendo bem direto a sua pergunta, eu acho que a gente está justamente nessa fase, a gente está vivendo uma fase muito linda agora, do nosso relacionamento, que é aprendendo a colaborar junto nesse lugar, aprendendo a realmente caminhar juntos, porque na forma parecia que o Gabriel estava caminhando na Toro e o Paulinho na Frequência. É porque se você for pensar racionalmente os negócios de você, são negócios quase que antagônicos, não tem nada a ver. E continua sendo na forma, eu acho que essa é uma lição que, foi muito ensinada para nós assim, que volta aquilo na forma, vocês não vão se encontrar. Necessariamente, pode ser que tem casais que se encontrem, sim, não tem, mas esse é o ponto, você pode estar fazendo a mesma coisa que a outra pessoa, se vocês não estiverem juntos no propósito, já é. Agora, por exemplo, o que a Paulinho comentou, hoje eu estou passando a semana em São Paulo, e ela passou na semana, e a gente se sente mais junto que nunca, porque a gente vê isso, e eu acho que, para mim, se tem um jeito de resumir, acho que o caminho espiritual é, você ver um propósito só em tudo, que é o nosso aprendizado, e que é para a gente. E o nosso aprendizado, que não é aprender o amor, porque estar lindo, que pode ser ensinado, é o que a gente é. É aprender a limpar o que a gente não é, que vem desde o menino gordinho lá, a menina que queria tudo em São Paulo, e como é que a gente vai sendo usado para isso, né? E até nisso, porque tem até que um conteúdo do curso também, não adianta você tentar trazer a verdade para a ilusão, tem que pegar a ilusão e levar para a verdade, sem negar isso, que volta aquilo. Eu ainda tenho tanto de desejo no meu coração, e tem muita gente que nega isso, quantos casos você tem de gente que, mestres espirituais e tal, de repente andando de Walls Royce, pegando todo mundo do... Porque não adianta negar, né? A gente precisa olhar, a gente precisa ter a humildade e falar, olha, eu ainda acredito nisso, mas toma, porque eu quero o amor acima de tudo. Ah, que lindo. Negar no meu coração. E depois dessa fase que vocês moraram juntos e tal, aí eu lembro que veio a decisão de fazer o casamento mesmo, né? De criar mais um símbolo da união de vocês. E aí, como que foi isso tudo, a gente teve a honra de fazer parte, foi lindo, cheio de milagres. Mas como que foi essa construção? Porque, gente, casais, organizar um casamento já é muita cura e muito perdão. Olha, eu falo que é um teste, se você passou dali, você vai embora. Como é que foi pra vocês tudo isso? Desde a decisão de tomar mais espaço? Eu acho que começou, eu vou dar um passo pra trás, porque eu acho que tem uma coisa que conecta muito com o assunto, né, que eu acho que muitos casais vivem, que era, assim, a gente não tinha dinheiro pra fazer um casamento. Até, num momento eu já tava relacionando e tudo mais, e a empresa, eu tinha virado CEO da empresa, tava fazendo uma captação, na época eu viajava no mundo inteiro pra tentar captar dinheiro pra empresa, que precisava de dinheiro, porque tinha um negócio de tecnologia, tinha muito investimento e tudo mais, a gente tinha 10 anos de negócio ainda, passando todos os desafios. E aí eu consegui um investidor. fechamos e tal, aí em janeiro de 2020 a gente fez uma reunião, a gente falou assim, olha, tá fechado e tal, vamos só esperar passar essa gripe, que a gente vai assinar, porque vai pegar mal a gente assinar o dia no meio desse assunto, se eu vou usar de gripe e tal. Era uma pandemia global. Nossa. O cara desapareceu, a gente, a empresa não tinha, assim, falei, pronto, acabou, quebrou o negócio. A gente não tinha dinheiro na física, porque a gente tudo, a gente sempre reinvestiu na empresa. Aí eu lembro de descer no pé do meu prédio, tipo assim, chorando, falando, olha, Deus, o que eu podia fazer, eu fiz. Agora é com você. Eu te entrego. Me usa, mas eu te entrego. E aí, nos quatro meses seguintes, a empresa cresceu três, quatro vezes. Eu parei de querer captar e eu passei a viver o momento. Cada segundo com as pessoas, a sentir amor, a sentir a conexão, a sentir como um time de novo. Passou seis meses, a gente tinha cinco deals diferentes, um melhor do que o outro. E eu acho que foi, eu acho que isso vale pra tudo, porque eu acho que o que, parece que o que esse amor tá esperando é que a gente se renda, né? Só que a gente é temoso pra caramba, eu falo pra ouvir. Então, às vezes, ele precisa colocar a gente de joelhos. E nosso funcionamento foi isso, vários momentos de joelhos. Até esse de, simbolicamente, uma coisa que era muito importante na história de Gabriel, que era essa questão do empreendedorismo e tudo mais. E foi bonito, porque bem nessa fase, no meio de tudo isso, eu tava ali, na frequência, seguindo, seguindo a adiância, seguindo esse chamado, sem receber nada, nunca foi a meta da frequência, o dinheiro em si, e seguindo ali. Então, a frequência crescendo, na pandemia, ela conseguiu alcançar, ajudar muita gente, assim, eu sinto que eu fui muito levantada, assim, muito usada durante a pandemia. E aí, nesse período todo, a frequência ajudou financeiramente a gente. Sem ter essa meta, né? Eu lembro que apareceu um dinheiro, né? Foi. Eu lembro que você encontrou isso. É, a gente... Conseguiu um... Minha mãe, que trabalhava no Cicobi, na época, ela falou, ah, tem um empréstimo aqui, muito barato e tal. Na época, a gente tava precisando comprar uns computadores, porque nunca teve muito caixa mesmo, assim, é sem fins lucrativos mesmo. Então, não era o ponto. Mas a gente que tava precisando comprar computadores e tal, eu falei, ah, mãe, talvez. Aí, eu conversei com o Gabriel e falei, oh, tá muito bom, isso aí pode pegar. E foi um tempo antes, perfeito, o dinheiro ficou lá. Acabou que a gente não... A gente comprou um, não comprou o que a gente tinha sentido de comprar, o dinheiro ficou lá, e foi exatamente o dinheiro que ajudou a gente a sobreviver até a gente receber o dinheiro dele. Ela ainda teve a visão, que é assim, a gente tava conversando com... Na hora que o negócio começou a pegar fogo, todo mundo começou a procurar a gente e tinha um tanto de... E eu tava muito em paz. Vai ser com o Santander. Olha, amor, a gente nem tá conversando com o Santander, já tá fechado com fundo lá fora, já tem, eu não sei o quê. Falei, é Santander. E no final foi o... Ele nem tava na lista. Ele nem tava na lista. Você falou que essa questão de todo esse render, né? E eu acho que uma lição nossa é justamente aprender a ter sensibilidade para enxergar o que realmente importa, porque o que eu vejo é que na bondade de Deus, quando a gente não consegue enxergar o que realmente importa, Ele vai tirando até ficar só o que realmente importa. Então, eu acho que as pessoas quando vão evoluindo, elas precisam perder tudo. Então elas podem às vezes perder só um pedaço, e você fala, pera, deixa eu voltar para o que realmente importa e deixa eu entregar o resto, né? Se não, vai sobrar só o que realmente importa. Até você der valor e agradecer e dar a mão pra Deus. Esse podcast é só eu e o Vini. Não só a gente. Porque, gente, eu preciso falar isso aqui pra todo mundo ouvir, vocês estão sendo um presente pra gente, assim. Porque acho que tudo que a gente conversou durante a semana, vocês estão contando a história de vocês e tá sendo um espelho pra gente, tipo, tá acontecendo exatamente em outro contexto, outras proporções, e tudo que vocês falam, vem uma coisa na minha cabeça, tipo, obrigada, Deus. Como sabe? Respostas mesmo, obrigada. Ai, que lindo. Ai, eu tô aqui já, desde antes de começar a gravação, eu já tava chorando, hein? Essa é a presença de Deus mesmo e é muito alegre, né? É muito amor. A gente experimenta como perda e sacrifício porque a gente ainda acredita, né? A gente fica apegada às coisas. Eu sempre lembro daquele meme, até por ser no meu Instagram, já tá lá há um tempo, que é aquela menininha com um ursinho pequenininho, apegada àquele ursinho, e Deus com um ursão falando, me dá, minha filha. Eu amo esse meme. Eu amo esse meme. Ele com a gente o tempo inteiro, né? A gente ia apegada às coisas pequenininhas e ele com esse ursão. E foi isso que aconteceu com o casamento, que foi a sua pergunta. Porque a gente fez uma festa de noivado e a gente sabia que a gente ia demorar casar porque a gente não tinha o mesmo dinheiro. Então, a gente fez uma festa ali pra celebrar. A gente ficou quatro anos noivo nessa purificação toda. E aí, quando veio esse dinheiro, logo depois veio essa guiança. Ele me deu uma data, que era 12 de 12 de 2022. Cheio de dois e um aí, ó. Cheio de dois e um. E aí, eu senti essa data e eu falei, eu tô sentindo essa data e eu sinto que tá na hora da gente dar mais um passo no nosso relacionamento mesmo, assim, sabe? A gente tava noivo e tal. E aí, a história do casamento começou a nascer. E foi muito bonito porque... É uma emoção de pensar porque... Eu sinto que foi o presente dele pra mim, assim, em todos os detalhes, sabe? Tipo, por ter aceitado essa purificação. Porque tudo que a Paulinha sonhava no casamento, tipo, dessa vez, como chegou esse dinheiro, a gente podia ter. O vestido que eu queria. Sabe, os símbolos bobos, mas isso, não negar os desejos, sabe? Tipo assim, ó. O vestido, a sandália, a aliança que a gente fez com vocês, né? Que foi super simbólica. A gente entregou a do noivado. A gente falou, a gente quer desmanchar, faz outra nova. Porque é realmente um novo ciclo. É realmente um novo passo, né? Então, tudo, assim, sabe? Cada detalhe, assim, foi muito cuidado dele. E aí, só que a Paulinha ainda ficou apegada. Era igual a lixinha lá, né? Que ela queria um dia bonito. Essa história a gente se cruza também, né? Exatamente. Queria um dia de sol. Imagina, o trabalho pra Deus, né? Aí a arrogância de novo. É óbvio que ele vai me dar um dia de sol. E aí, preparei tudo. Porque eu queria o casamento no jardim e tudo mais. Era o sonho. E aí, dez dias antes, o decorador falou, Paulinha, a gente vai ter que pôr cobertura, porque é chuva. E aí, quando a gente foi fazer... Semana inteira chovendo. E aí, foi doido. Porque a primeira visita técnica que a gente foi fazer, uns dias antes, eu tava no shopping, assim, e eu precisava ir na Calunga. Eu passei na Calunga, e senti de comprar três guarda-chuvas. Transparentes. Porque, não sei, senti e comprei. Tava no carro. E aí, a primeira visita técnica, choveu. E a gente usou os três guarda-chuvas. Naquela hora, eu vi aquilo. Só que eu não quis aceitar. Porque eu fiquei na historinha. Sabe? Tipo, não, quero. É óbvio que ele vai. Fiquei super na historinha e não aceitei o plano dele, né? E, no fim, era o plano muito melhor que o meu, né? Porque, nossa senhora, foi realmente a coroação de toda a coragem que a gente teve de purificar tudo no nosso relacionamento. Foi esse casamento. Assim, desde... A própria chuva, né? Porque ficou chuva e chuvoso e tal. Na hora, parou a chuva. E na hora que a Paulinha começou a cantar, o sol saiu. E na hora que ela terminou de cantar... Tipo, só ali, gente. Eu vi muita gente saindo falando assim, eu não acreditava em Deus até hoje. Hoje ele... Foi muito literal. O nosso, também, a gente escutou a mesma coisa. Depois que terminou, a gente tinha amigos ateus que viraram pro Vinha e falaram assim, é, cara, agora... Não vai como a gente te explicar. Não vai como a gente te explicar. É, esse rolê. Porque eu sou ateu, porque realmente acontecem coisas assim, né? Não, a mente humana não alcança. E esse é o negócio do místico, né? Que transcende o mundo. Transcende tudo da percepção e encontra num lugar de muita verdade, de muito amor, assim, de muito cuidado. Então, pra mim, o casamento foi essa celebração de toda a purificação que a gente teve coragem de fazer no nosso relacionamento, né? Desse compromisso com Deus mesmo, assim. Tanto que no casamento a gente fez questão, né? A gente falou, a gente não tá aqui, né? Um casamento especial aqui, Gabriel. É todos, né? Todos fazem parte dessa união e faz parte da nossa missão incluir todos nesse relacionamento que, na verdade, é com Deus, né? E tivemos uma experiência muito mística na Lua de Mel. Essa experiência... Essa galera não vai acreditar, gente. Essa aí é cabulosa. Essa aí acho que a Ana vai chorar também. Gente, foi muito linda essa experiência. A gente chegou na Lua de Mel e falou, meia agora, né? O que você faz na Lua de Mel? Depois daquilo tudo, pensa. A gente viveu uma experiência muito mística além do mundo mesmo. Então, a gente tava num estado que... Como é que você vai pro sexo dali, sabe? Tipo, não dava. É isso que você faz na Lua de Mel? É, então... O que a gente faz agora, né? Agora a gente faz. Tá lindo na... Muita etapa mesmo? A gente foi pra... De Fernando de Moura, hein? Não. Florianópolis. Florianópolis. É perto? É. Mas, assim, aquela praia maravilhosa, jacuzzi, não sei o que. A gente entrou no jacuzzi e falou, e agora? É isso? A gente fez uma oração e tal, a gente quer entregar o controle e tudo mais. Vamos entregar o controle. Spotify tava na TV, começa a passar as músicas. Sozinho. Meu Deus. E parou numa música de casamento que falava assim... Ai, tiozinho, que chama. Quando o céu estiver escuro, eu entrarei... Montado nas nuvens. Montado nas nuvens. Eu escolho você. Em cem mil anos, eu escolho você. Não, gente. Jesus, amor. Acho que se eu vim e vi, se o Spotify escolhendo sozinho, ele ia sair, correr do quarto e me deixar lá. Não, na hora de... Não, no início deu um pouquinho de medo. Mas, assim, foi uma coisa que durou muito tempo. Ele ficou ali muito tempo. Aí, depois, ele passou, passou pra uma música que era sexo. Aí, foi pra outras. Aí, voltou de novo. Tá bom, entendi ela, entendi ela. Voltou pra música. Tipo, foi uma experiência mesmo. Que doida. E a gente olhando um pro outro e falando... Meu Deus. Não, e a letra era muito real. Ele falava que isso é apenas... Isso é mais do que apenas um casamento. Essa união vai mover montanhas. Porque ele nos escolheu. Que? E vocês casaram nas montanhas, né? Sim. Caramba. E a gente casou e a gente tinha comprado a casa nas montanhas com a mesma vista. Mas é muito simbólico, né? Tipo, de todas as montanhas que a gente vai mover em nome dele, né? A música fala isso. Ele escolheu. E essas experiências, bicho, só pra... Tem muita gente que tá escutando, né? Imagina ter uma cabeça igual eu, tipo, cética, cientista. E eu acho que tem uma coisa que a física serviu muito pra mim. E era assim, era um hobby mesmo, de verdade. Ele é muito... Né? Só ficava vendo um videozinho no YouTube de... É a humildade de que a gente não entende a profundidade do que tá aqui. Porque às vezes falam, não, isso aí não existe. Tipo assim, não tem como. O espaço-tempo é assim, é determinístico. Não é. As convicções, né? Mundanas. É. A gente entender o universo como ele funciona é, tipo, explicar pra uma formiguinha que tá passando aqui o que é o mundo mágico. Não cabe na nossa mente. Então, acho que esse convite que as experiências vão trazer, né? Porque, assim, o que a gente viu lá, quem tá ouvindo, não vai se sentir, mas... Por isso que é a experiência, né? E se abrir pra isso. Porque isso tá acontecendo com a gente o tempo inteiro, mas a gente quer ver, né? E a gente aceita que seja assim, porque na nossa cabeça de formiguinha a gente fala, não, o mundo é o seguinte, tem aguinha, tem o açúcar, tem o que funciona assim. Cara, não. Tem muita coisa além do que a gente consegue imaginar. E é real. Então, se abrir pra essa humildade, eu não sei, eu aceito o que vier e eu tô aqui agora. E eu vou entender que tudo tá falando comigo. E a nossa limitação da nossa cabeça, né? É tão grande que, quando você estava falando, é tipo, a gente pode amar o sol todos os dias, mas a gente ama ele muito mais quando ele sai de trás do amor. A gente, todo dia, pode curtir uma chuva, mas a gente dá valor pra ela quando passa uma seca gigantesca, né? Então, a gente tem muitas coisas que estão no nosso redor, que a gente poderia estar amando, estar conectando com Deus, com ela, e estar perto delas, mas a gente não consegue, às vezes, cara. Tipo, o óbvio maravilhoso, o ursão, tá aqui. Só que ele tem que tirar ele de mim. Eu tenho que sentir falta, eu tenho que olhar pro ursinho, me arrepender, pra na hora que eu ver ele de novo, eu valorizar. Enquanto tá aqui, né? Igual, o amor de Deus, tá aqui o tempo inteiro, né? É isso que você estava falando, é muito importante, Vini, assim, muito profundo, porque, assim, a gente está num mundo dual, né? E o que a mente, o que a mente humana conhece é a dualidade. Por isso, parece mesmo que, pra valorizar a felicidade, você tem que experimentar a tristeza, pra valorizar a saúde, você tem que experimentar a doença e tudo mais. Mas isso é o que a gente aprendeu, porque a nossa realidade mesmo, né? A nossa realidade como espírito, ela é uma. E aí, pra mim, esse é o grande direcionamento mesmo do nosso caminho espiritual, que é, por isso que o curso de Milagres, ele é não dualista, né? Que a nossa realidade, ela é una. Então, que não tem essa separação nesse lugar. Então, o que eu aprendo é, assim, Diz que você falou, assim, tem um lugar onde parece, né? O medo e o amor, eles estão muito próximos ali, né? Simbolizando essa dualidade. E, tanto que tem vários lembretes da mão sobre isso, né? Que além de todo medo, só há amor. Então, essa chuva, essa doença, ela é só passagem mesmo, pra gente conseguir experimentar o amor. E mostra o quanto a gente tem medo de experimentar o amor e a alegria o tempo inteiro. Porque a verdade é que, se essa for a nossa oração, se esse for o desejo do nosso coração, a gente pode experimentar isso o tempo inteiro. Só que, como a gente aprendeu tanto a dualidade, você fica colocando essa condição, né? Tipo, e tá muito pertinho mesmo, assim, sabe? O amor, a gente experimentar... E a gente mistura isso, né? E a gente confunde muito. O próprio relacionamento especial, quando você diz aquele negócio, amor e ódio. Porque você tá... Se você projetar o amor em qualquer coisa da forma, você vai sofrer. Pra começar, muitas coisas vão ser tiradas da gente, né? Vão parecer ser tiradas pra gente desistir. Uma delas é o próprio corpo. A gente não quer se perguntar isso agora, em algum momento nós vamos estar ajoelhados na mente, tipo, olha, esse corpinho tá indo, e agora, né? Rapidinho, bom, eu tenho mais uma pergunta, mas eu tô um pouco preocupada com o seu horário, né? Não, tá de voo, tá tranquilo. Às 5 eu tenho que sair uns 15 minutos antes da 5. Tá bom. Pode mandar, desculpa. É porque tem uma parte da história de vocês, que é a parte das alianças, que me emocionou, assim, particularmente, porque, pra quem não sabe, a gente tem uma empresa de joias personalizadas, arroba, anatomistdesignjoias, lá no Instagram. E quando você entrou em contato comigo, você falou assim, ah, eu não vejo outra pessoa para transformar a nossa história em uma joia por tudo que vocês fazem. Eu fiquei muito emocionada, porque quando alguém entra em contato falando isso, você vai entender o nosso trabalho, né? Que não é só ir lá e comprar uma aliança. E aí, beleza, vocês escolheram um modelo, escolheram juntos, e vocês estavam super alinhados no que vocês queriam, mas teve uma coisa que eu achei muito linda, que foi até o Gabi que mandou, que foi o símbolo da cruz. Lembra? E eu queria que vocês contassem o que é o significado da cruz que tem na gravação da aliança de vocês, porque eu lembro que me impactou a forma que vocês falaram, que não é só uma cruz, né? Tinha uma simbologia muito linda. A nossa aliança tem escrito o Te Amo Agora e a cruz, né? E a cruz, ela tem uma purificação que, assim, vem com... Mas eu posso pôr foto na edição, depois eu coloco a fotinha. Tem um peso, né, do sofrimento e tal, mas não é esse o símbolo, né? Pra gente é o... Você tem a linha do tempo, que é isso, passado e futuro, projeção, as expectativas, a história no mundo. E o vertical, que é a ascendência, que é o agora. Que tá nesse lugar místico, do metafísico, sabe? Do que você não explica, do sol que aparece, essas coisas. Que é onde o amor entra. A parte horizontal da cruz é o tempo e o espaço. Isso, isso. E a parte vertical é essa transcendência, é o céu. E o ponto de encontro é o agora. O ponto de interseção. Se alguém já assistiu Interestelar, vocês já assistiram? Não. É um filme muito lindo, mas ele chega no final e traz a... Tipo, o amor é o que tá além do espaço-tempo, é o que conecta tudo. E é legal que ele traz isso pra gente de um jeito muito experiencial, assim, né? E é isso, é esse espaço que a gente abre pra sentir isso, né? Porque ninguém nunca viveu nem ontem nem amanhã. Você tem duas certezas que acho que todo mundo que tá aí consegue ver. Eu sou... Tem alguém aí dentro. Eu sou agora. Nunca fui ontem nem amanhã. Posso... E se a gente realmente abraçar isso e soltar o resto, o amor, ele entra. Ele não precisa ser buscado. Por isso que muitas vezes a gente fica, né, no casal buscando o amor, correndo atrás do amor. E por que que esses momentos mais vêm da desistência? Porque na hora que você entender, olha, basta soltar o resto porque o amor é o que você é. É, solta o medo, entende? Que vai sobrar o que é. Solta o medo que é e vem em forma, às vezes, do julgamento, da... de, né, do... dos medos mesmo, do planejar. Mas, sabe, solta isso e fica com o que é, né? É o treino. É o treino. É o treino. É o treino. E esse negócio da cruz é muito legal, né? É bem a passagem de Jesus por aqui que é essa, né? Ele vem no meio da linha do tempo trazendo uma ascendência pra gente pra um outro lugar. Isso é... E tem um ponto de reflexão. Muito, muito, muito massa. A gente tava falando sobre essa questão do sol e tudo, sobre o aprendizado, né? Eu nunca... Porque eu acho que o importante é isso, aprender, né? Eu acho que às vezes a gente... Aquilo a gente passa por um treino, não aprende, a gente vai ter que passar de novo. Eu tô a relação, por exemplo, com o sol e depois eu passei momentos com a chuva e hoje eu tô a relação com a chuva. muito de relação com Deus, sabe? Tipo, pra não ficar só depois esperando o momento que eu preciso muito dele. Ele não tá ali pra eu esperar ele aparecer. Então, hoje, pra mim, o sol representa a mesma coisa que ele representou naquele dia. E eu posso viver isso todo dia. Todo dia eu posso vir andando pro trabalho e bate um raio de sol e eu falo... É o quê? É ela? É. Tá bom. Aí eu posso sentar ali fora e bate o raio de sol. É ela? É. É pra mim. É. Eu posso ter isso todo dia porque tá ali, né? Então, esse aprendizado é muito gostoso. Tá aqui, né? Tá aqui. Se tá aqui, eu posso escolher colocar ou não no sol, aonde eu quiser, né? Não, então pra mim é um... Chuveu. Ótimo motivo pra eu ir ali e na chuva colocar isso. Tá com sol? Nossa, que delícia. Eu vou ali no sol, eu vou colocar isso. Vou plantar. Vou colocar isso nas plantinhas que eu tô mexendo aqui. E o nosso treino, eu acho, de todos nós, né? Eu acho que a gente se unir nessa oração de como que a gente vê isso em tudo, né? Porque às vezes no sol, na pessoa que tá junto com você é o mais fácil. Mais bonito. E no momento da, né? Na escassez, na doença. E ver que no final sempre tem um chamado de amor em tudo, né? Tem. Quantas vezes, né? A gente falou aqui na história de vocês, na nossa, a gente parecia que tava tudo dando errado, só que na verdade era um grande presente que tava ali. Esse é o problema dos símbolos. Os símbolos, eles podem serem usados tanto pro amor quanto pro medo. Por isso que a gente não tem como a gente se guiar por eles. E por isso que só o propósito pode estabilizar a mente. Que é falar, eu quero ver o amor. Eu tô vendo medo pra caramba nessa situação, mas eu te entrego porque eu quero ver o amor. Porque eu não acredito que esses símbolos tenham o poder de me fazer sofrer. Foi isso que eu falei com ela ontem e hoje na aula. Que eu falei assim, eu tenho que degustar o deserto. Sabe? Porque não tem hora da vida que a gente paga pra ir visitar o deserto, né? É, a gente vai, tira foto, acha lindo. Mas não é que a gente se pega no meio de um deserto da vida e a gente, ai meu Deus, tem que sair daqui correndo. Não, o deserto é dele também. Então degusta. Olha, em vez de olhar, ah, um cara que fala, olha, um cara que tu vê. E começa a ver isso por quê? Porque tem gente que passa pro deserto. E não faz contato com aquilo. E depois ele sai daqui e fala, ufa, saiu. Só que cara, você tá em louco, vai ser 40 anos, 70 anos, 400 anos perdido no deserto até você ter o poder de ver o que tá de presente ali. E a coragem de olhar. E sabe o que é o mais bonito? Uma vez que você atravessa, tá atravessado. É, é isso aí. Se você atravessar com presença. Se não, você voltou pro começo dele. Você passa por quê? Não, porque o atravessar, assim, não é atravessar, né? É verdade. É se fugiu dele. Fugiu, exatamente. Mas se você atravessa, tá atravessado. Ai, olha, se deixar a gente ficar até frio, tá? Vamos fazer nosso... Antes. Ah, é. Antes tem um negócio. Não sei se vocês conhecem. Esse cheirinho. O cheirinho do mundo mágico. É um cheirinho que a gente desenvolveu exclusivamente no mundo mágico. E ele é um cheirinho afrodesíaco de champanhe, grapefruit, de pêssego que a gente ama. E, por tudo isso, ele é um presente pros nossos caras. Obrigado. Agradecimento por esse caro. Obrigada, cara. É um pedacinho do mundo mágico pra vocês, pra casa de vocês. ter essa sensação de estar aqui mesmo quando não tiver fisicamente. É um cheirinho de mundo mágico mesmo pra vocês verem em casa. É, obrigada. Fica um tempo com a gente. E a gente tem uma brincadeira. É. Ai, vamos lá. Que é o nosso quadro Dedo Duro. Ah, adoro. Onde a gente faz perguntinhas e vocês vão dedar se é ele ou se é eu. Claro que com o mesmo não é nada demais, nada absurdo. Vamos lá. Mas é justamente pra ver essa sintonia aí de como é que estão os alinhamentos. E, claro, a gente se diverte um pouco quando tem uma discordância. Aí você dá pra outra plaquinha pra câmera pra gente ver como é que vocês estão alinhados aí. Então tá, vamos lá. Começando agora o nosso quadro Dedo Duro. Eba. E aí. Depois você pode morrer. E aí. Vai ser meu amor. Vamos lá. Quem é o mais bagunceiro? Fácil. É isso que a gente imaginava. Que isso? Imaginava isso? Ah, eu acho que sim. Tá te julgando aqui. Mas é muito. Não tem um muito. Não. É aquele que larga a cueca, fica. É o nosso treino de perdão. Porque agora eu aprendi que tem agora um ponto. Eu aprendi uma palavra pras minhas amigas que tem também companheiros bagunceiros. Ou companheiras bagunceiras. Que é pontos de encontro. Tem ajudado, viu? Tem sido muito útil. Porque aqui a gente desencontra. Se a gente combina, esse é o nosso ponto de encontro. Então vamos combinar. E a gente tem vivido muitos milagres nisso. E às vezes é tão simples quanto combinar, né? Sim. Porque às vezes tem expectativas e não tem nunca assim. Como é que fica bom pra você? Quem falou que a toalha tem que ficar no lugar da toalha? Eu só acho. Vamos desconstruir a ideia. É assim que a mente dele. Deixa a toalha virar uma coisa. Só falar uma vez. Sabe? A ontem, por exemplo, ela deixou a almofada na chuva. Qual que é o problema de deixar a almofada na chuva? Mas eu sou bagunceira. Mas é que eu tô grávida e tô esquecida. Normalmente eu jamais deixaria. Quando ela fala isso, Vini, eu falo, amor, tá tudo dentro de você. É a pior parte. Porque ele usa tudo contra mim. Depois nós vamos ali dentro. Vocês vão ver a minha sala e vão ver a sala do vídeo. Tá bom. Gente, vamos focar nos convidados. Vamos. Então vai, amor. Próxima. Quem é mais brilhento? Rolou uma dúvida. Eu sou mais, gente. Eu sou. Por incrível que pareça, todo mundo fala, Paulinha, eu sou amor. Paulinha faz amor. Eu sou amor. Mas sabe o que é? Isso é muito legal de falar, porque tem até um vídeo que eu gravei sobre isso, que é, ser bonzinho não é ser amor. É, que é a importância dessa autenticidade no caminho espiritual, sabe? Claro, a minha prática é do perdão, é do amor, mas eu acho que se posicionar, falar quando precisa, ser firme quando precisa, faz parte de um combinado que eu fiz comigo mesmo, de não reprimir nenhuma emoção e de ser autêntico, sabe? Então se precisar brigar, eu brigo mesmo, assim, com amor. Mas buscando isso, sabe? E o Gabriel, ele às vezes dá grato, ele não briga muito, ele não gosta de brigar. Ele não gosta de brigar. Ele coloca a paladinha neutra. Neutra. Pra não brigar. Tá vendo? É isso, é isso. Eu acho que tem uma coisa legal também, que é de ser autêntico as emoções, né? Porque não é sempre que você tá brigando, que você tá posicionado e tá, né? Tem hora que é só deixar bem mesmo. E muitas curas nesse lugar. Sim, com certeza. E às vezes eu nem brigar, é se posicionar, igual tu falou. Sim. E resolver. Não, brigar, brigar, a gente não briga. Mas assim, quando precisa ser mais firme, ter as conversas difíceis, puxar, eu puxo. Porque, pela paz da minha mente. Vou botar uma que não tá aqui, baseado nisso. quem pede desculpas primeiro, normalmente? A gente não é tanto de pedir desculpa. É, engraçado. Interessante porque a gente tá cada um fazendo o melhor que pode e é sempre um se pedindo pro outro. É. Então a gente se reencontra nesse lugar. A gente fala assim, cara, obrigado por ter me mostrado isso na minha mente, porque eu não tava vendo. É o lugar onde a gente chega no final, né? Mas vocês são um casal maduro, né? A gente sabe que não é todo canal que enxerga a crítica ou algo que fez e que machucou o outro, como, pô, obrigado, precisa, rola uma tensão. Mas vocês são um casal, né? Essa pergunta vem dentro do lugar, que nem necessariamente é a desculpa em si, a palavra, né? Mas é aquilo, eu, por exemplo, eu tenho um tempo de maturação e de ingestão maior do que o da Ana. Então, muitas vezes, ela aproxima primeiro pra gente retomar e resolver isso, né? Ou pra ter uma conversa difícil, sabe? Não é sobre, tipo, você tava errado ou eu tava errado, mas é porque, tipo, assim, eu preciso me organizar antes da gente conversar e ela, às vezes, imediatamente já consegue ter isso. Eu preciso, às vezes eu preciso de um chocar um pouquinho. Chocar um pouquinho. É, purificar você, mas cada um tem a gente processar. Me entender? Antes de eu ter que querer que você me entenda, eu tenho que me entender, nem eu sei o que tá acontecendo. E eu aprendi. a aceitar esse tempo dele, que já foi longo durante um tempo e aí diminuiu também, a gente foi cedendo, não sabe? Ele veio um pouquinho, eu vi um pouquinho, a gente veio um pouquinho. É que ele mudou. Antes eu me isolava pra fugir do que eu tava sentindo. Hoje eu me isolo pra entender o que eu tô sentindo. É completamente diferente. Quando eu vou entender o que eu tô sentindo, né, eu estou nesse questionamento também e numa música de melhora. Então, quando você vier pra aproximar, eu já tenho mais respostas do que eu tinha no momento zero. Quando eu tô fugindo, toda vez que você vinha pra se aproximar, você tava me lembrando o que eu tava fugindo. Isso eu tô no merda. Não é o problema mesmo. Ó, agora essa daqui eu não sei. Não sei mesmo, quero saber. Quem cozinha melhor? Olha! Eu só acredito vendo. Tô brincando. A cozinha muito bem. A família toda cozinha muito bem. Criada na cozinha, menina. Aceitamos convites para jantar. Quem é mais... Estamos precisando de mais jantar. Pois é. Quem é mais carinhoso? Ou carinhosa? Ursinho, ursinho. Ursinho, ursinho. Ele é mesmo. Quem é mais chorão? Ou mais emotivo? Muito. Expressa tudo mesmo. Vou... 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 Vou pular mais uma aqui. Quem dá presentes mais criativos? Hum... É. 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 Com mais significado. É. É presente também. A gente não tem dado mais presente. É. A gente construiu bastante isso. A gente tem sido muito presente um para o outro. A gente também sabia. Tem... Não tem. Tem um tempo que a gente não... O presente, para mim, ele é uma... Ele é diretamente relacionado justamente até a forma de compreensão de amor. Então, assim... A linguagem do amor da pessoa é aquilo que faz ela se sentir amada. Isso é presente. Não necessariamente ele tem uma cifra no final. Então, às vezes, o presente para a Ana é... Não fazer nada, só que perde ela. Porque eu parar, ficar quieto. Perde ela. Isso é um presente para ela. Entendeu? Em vez de gastar e dar um trem que tem valor. Aquela que é tempo de qualidade. Que legal. Quem é mais teimoso? Gabriel, que é o que é? Olha lá, é sério. É, fala agora. Tem muito. É porque eu sou muito profunda, assim. Para mim, não consigo ficar na superfície. Então, enquanto eu não sinto que o negócio está resolvido, está claro, eu... Sabe, eu fico ali. Então, isso parece teimosia, mas é, na verdade, eu acho que é um... É buscando mesmo, isso é clareza. Essa roupa, a gente vai perguntar por perguntar. Mas eu acho que vocês são muito bem resolvidos com relação a isso. Quem é mais orgulhoso ou orgulhosa? Aquele que demora mais dar o abraço a você. O orgulho se manifesta tanto ação, acho que é até difícil, né? Eu acho. Eu sou a mais expressiva de tudo. Talvez seja eu. Tudo que é bom, expressa. Por ser mais intensa. Às vezes, nem é o que é mais, mas é o que vai evidenciar mais, né? É. E eu acho que é porque, não sei, uma das coisas que eu mais admiro no Gabriel, o Gabriel é muito paciente, assim, muito... Pleno. Então, é maravilhoso. Porque aí eu posso ir nos extremos para a minha cura e aí a gente se encontra. Uma pergunta para a gente, você já que me vê essa curiosidade. Você realmente é muito estável, né? O Gabi, ele tem essa plenitude, assim, que é admirável. Eu invejo demais no sentido de achar que é algo que é legal, de ter mais na vida. Quando você passou por aqueles momentos seus, você falou da depressão, mais ansiedade, você conseguia também manter essa plenitude? Ou não? Nesses momentos, doía, oscilava muito mais e foi nessa busca sua de cura que melhorou? Como é que foi isso? Nem hoje eu consigo manter essa estabilidade. Mas eu acho que o que mudou para mim é que eu sei para onde voltar. Então, na hora que eu começo a sentir que eu estou estressado, que eu sei que tem um lugar que eu posso confiar que está sempre ali, sabe? E eu tenho muitos companheiros poderosos do meu lado que me ajudam a lembrar também. Agora eu não estou muito em São Paulo. Vocês chegaram a conhecer o Marcinho? Vocês conheceram o João, né? O João também. O Marcinho eu não conheci. Estão sempre espelhando ali, me ajudando. A Paulinha também, sempre. Vamos lembrar, gente. Então, assim, eu vejo que tem muitos espelhinhos me lembrando desse lugar que está sempre... Tem um lugar que está sempre estável e que volta para o propósito. Eu costumo dizer, Gabi, que quando você fala que você sabe para onde voltar, quando a gente está nesse caminho de espiritualidade, autoconhecimento, eu sempre falo isso para os nossos alunos do Paranós. É como se a gente fosse um gráfico e o gráfico, ele oscila, né? Pelas parábolas lá de matemática que eu não sou boa nisso, eu não lembro como é que é. Mas quando você está em desequilíbrio total, seu gráfico é assim, ó. Porque você não sabe para onde volta, então você está lá em cima dela, você está lá embaixo. Mas quando você sabe, seu gráfico é aqui, ó. É pertinho da base, porque você vai, mas você sabe para onde voltar, sabe? E aí, sempre que eu falo isso, elas sentem uma clareza maior de entender se elas estão completamente desequilibradas ou se elas estão no caminho que elas sabem para onde voltar. E essa semana a gente teve uns três momentos, assim, teve a nossa conversão, teve a aula que a gente deu hoje, teve uma aula que eu dei essa semana para as alunas, assim, é muito legal essa sincronicidade, porque o que eu estava conversando com as alunas é justamente sobre a nossa âncora estar jogada no lugar certo, né? E porque a gente esquece, né? A âncora, ela não deixa o barco parado, né? Mas ele não vai para muito longe e se você puxar ela, você volta para o lugar que você estava, né? E aí, na hora do desespero, na hora dos momentos de tempestade, às vezes a gente acha que a melhor opção é cortar a âncora, é escolher um novo destino, é deixar a onda me levar e a gente esquece, porque muitas vezes a gente ou está ancorado em um lugar que é superficial, estou ancorado em uma estética, estou ancorado na forma, estou ancorado em uma coisa que passa ou não estou ancorado profundamente de verdade, né? E aí eu acabo desistindo daquela âncora e depois eu me vejo num lugar desconhecido, perdido, nem sei como é que eu volto para onde que eu estava, né? Então, isso de saber para onde voltar é maravilhoso, maravilhoso. E eu tenho isso para o relacionamento, né? Para mim, o nosso casamento é uma âncora em Deus. Essa é a nossa escolha. Quando a gente falou, por que a gente vai casar? A gente está fazendo compromisso, o meu compromisso não é com a Paula. O meu compromisso é com o amor, né? Com Deus. Enquanto ele fala, para eu estar com ela, eu vou estar. E a gente sabe que isso não é pessoal, entendeu? Eu falei com ela ontem, eu falo isso com ela sempre assim, para mim, um dos canais por qual eu mais escuto Deus falando comigo é por ela, sim. Seja por um choro dela, ou seja por uma ideia dela, eu vejo essa conexão mesmo, assim, né? Então, assim, eu vejo nela a minha relação com ele, assim, sabe? Eu tenho relação independente, óbvio, com ele, mas, às vezes, é difícil, né? Da gente escutar o é. Não, os relacionamentos têm exatamente esse poder, né? Ele usa os relacionamentos para poder expressar o amor dele por nós, né? Quantas vezes ele já te amou através da Ana, já amou ela através de você. Eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, sabe? Todo mundo, a gente está nos levando para casa juntos, né? Cada um tem uma missão muito importante, não é? A toa que esses encontros acontecem e desacontecem, a gente está se levando para casa nesse amor de Deus, porque sem esses relacionamentos é muito difícil, né? É muito medo que tem na mente, então, é ter isso como base, né? É fundamental. É através dos relacionamentos. E vira um relacionamento que não exclui ninguém, né? A gente teve que olhar muito para isso, porque, assim, putz, se eu vejo em você esse amor maior... Então, eu não vejo na Ana e no Vinho. Eu não posso ver na Ana e no Vinho. É, a gente tem lidado bastante. E não, tipo, esse amor está em todos. Tipo, eu quero amar a pessoa que, enquanto elevador, igual eu te amo. E você é a ferramenta para me ajudar a fazer isso, né? Ver esse amor além... E aí, volta para a mesma coisa, de pegar esse amor... E aí, a gente está usando muito a palavra Deus aqui, mas você não se identifica, né? Deus usa a palavra gastro, que é Deus para o amor, mas... Se você misturou esse amor com Paulinha, qual que é a primeira coisa que vem? Medo de perder, Paulinha. Porque, lembra, o medo e o amor estão próximos. Então, por isso, a gente precisa atravessar para acessar mesmo o amor que é, né? E eu acho que, na vida a dois, esse é o maior presente mesmo, assim. É o que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar, né? Quando você entrega o relacionamento para Deus usar como ferramenta dele aqui no mundo, é maravilhoso o que acontece, porque, de novo, a gente está se levando para casa. Então, o parceiro que você tem é perfeito para isso, se não, não tinha. E o parceiro que você não tem é perfeito também para você. Tudo é muito perfeito, né? E aí, acontece uma coisa muito linda, que é o quê? Quando você precisa curar alguma coisa, Deus levanta o outro para sustentar. Então, se o seu gráfico está baixo, ele vai lá e levanta o outro gráfico. E vai essa dança, né? Para a gente conseguir se curar mesmo e se levar para casa, para o amor dele. Ai, gente. E assim a gente ficaria mais três horas. Ó, quero agradecer a você. Maravilhoso. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Amei, 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 amei. Compartilharam aqui muito mais com a história de vocês. Vocês compartilharam muito amor. Foi um presente para a gente. Tenho certeza que foi um presente para a galera também. Foi um presente também. Obrigada. Voltem mais, voltem sempre. Sigam tudo o que eles estiverem fazendo. Nem que vocês veem que é tudo maravilhoso. Vou deixar as redes deles, vocês acompanharem mais. E um beijo e até o próximo episódio. Ah, beijinho. E aí a gente despede conselhinho, tá? Valeu. Beijo legal. Ah.